3, 2, 1 A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta sexta-feira a 21ª Unidade de Saúde Reformada Trata-se da USF Genilso Pinto de Souza, localizado no bairro Triângulo A unidade recebeu serviços como troca da cobertura de fibrocimento por zinco Troca das portas e janelas, troca do piso, troca da rede elétrica, pintura interna e externa Farmácia, revestimento das salas de vacina e curativo A reforma teve a duração de dois meses e meio, com investimento no valor de pouco mais de 180 mil reais Fruto de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco Essa unidade é a 21ª Unidade Reformada na gestão do prefeito Tião Bocalom Isso me deixa super feliz porque, para muitos que estão reclamando Todas essas unidades que foram reformadas foram com recurso próprio Por isso é que nós conseguimos avançar tão rápido E até o final do ano, se Deus quiser, serão 26 unidades totalmente entregues, totalmente restauradas dentro dessa gestão Então nós estamos mostrando para que nós viemos e por que nós estamos aqui Que é para fazer o melhor e servir a população e atender a população com dignidade Além da entrega da unidade de saúde, a Prefeitura também pavimentou as ruas do bairro E a ponte que liga ao bairro Taquari foi recuperada Facilitando o acesso dos moradores aos serviços de saúde Olha só, primeiro de tudo eu destaco a minha felicidade Que é a mesma felicidade da população em poder receber uma unidade de saúde Não só pintada, mas toda remodelada depois do nosso problema sério que a gente teve do Covid Então o Covid criou uma situação em que as unidades de saúde Todas tiveram que ser readaptadas, readequadas em função do problema que nós tivemos com o Covid Então eu estou feliz que não é apenas uma pintura, não é apenas uma troca de telhado Não é apenas uma colocação de forro, consertar uma porta É todo um remodelamento interno da unidade E isso para poder entrar dentro das novas normas da saúde depois do famoso Covid Na época da cheia do rio, a unidade sofreu com a inundação do prédio A comunidade que utiliza os serviços de saúde constantemente considera importante a reforma do lugar Estou achando ótimo, gostei demais da reforma, precisava mesmo disso Porque a alagação veio e deixou tudo feio, né? Então está ótimo, melhorou a maioria bem E que ele continue assim, porque a saúde precisa de mais Tudo bem, estou feliz aqui com a saúde e estou aqui a fim de uma consulta Tem médico, a menina atende a gente, tudo bem Então não tem mais o que falar E a unidade ficou boa, bonita? Ficou linda! Até o final do ano, a prefeitura pretende entregar mais de 25 unidades de saúde revitalizadas Modernas, com profissionais suficientes para atender as regionais Oferecendo um serviço de saúde com qualidade e dignidade sempre A felicidade que eu tenho é de poder servir Eu sempre falei isso Quero dizer para vocês da minha felicidade de chegar aqui e ver a 21ª, ou seja, a de número 21 unidade reformada, Cheirinha Tem mais 5 até dezembro, até final de dezembro, para a gente inaugurar Então mostra o trabalho sério da nossa equipe Música 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 Música